A mão em cima, a mão em cima, estamos partindo agora, estamos oficialmente navegando, a mão em cima, 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 estamos partindo agora, estamos partindo agora, para o nosso novo e amado, o Enconche, amigos de claro, vai adelante, vamos frente, entendeu? Vamos querendo, vamos? Quem está feliz? Ocht7 one, vamos. Esse ain't no muito rápido, pdtiro vai, estamos? Quem está feliz? Vai, vai, vai. Agora. Nos traem, vamosщuntos, que nos vieram, os pe Reynolds, estamos acabando de encerramento. Omenem o Rafa agente em cima, since nós queremos acusar de frente. Se prepare, Maurício! Eu serei um batical! Oh, oh! Oh, look at this! Oh, Maruxa! Eu quero sentir o grito!